Fala galera, queria vir dar uma ótima notícia aqui pra vocês, que agora vocês podem se tornar membros aqui do canal e ficar muito mais próximos de mim e do canal. Pra quem se tornar membro, vai participar semanalmente de uma live exclusiva onde eu irei analisar as contas dos membros e partidas com o intuito de olhar seus erros e a gente melhorar e pegar os seus acertos e te impulsionar de uma forma pra você subir muito mais rápido de elo e melhorar como jogador. A gente também vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp pros membros, onde eu vou tirar uma parte do meu tempo pra tirar dúvidas, conversar, trocar uma ideia com os membros e também tem emojis personalizados que eu fiz de mim, mano, muito top. E por dia eu vou jogar duas a três partidas com os membros, então eu vou ficar revezando ali, você que é membro, você vai ter prioridades pra você poder jogar comigo. Então pra você se tornar membro, é só você clicar aqui embaixo no Seja Membro ou no primeiro link da descrição se você estiver usando um iPhone, por exemplo, porque ainda não tem a opção de habilitar. Mas é só clicar aqui no primeiro link da descrição pra você se tornar um membro. Lembrando que é só R$7,99, se eu não me engano, por mês. É uma mixaria pra conteúdo que você vai receber aqui. Eu ficaria muito feliz que você pudesse fazer parte e ajudaria muito o canal, beleza? Fica aí com o vídeo. Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Então, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. E galera, hoje eu queria mostrar um jogo que eu assisti num canal do cara que ele chama Vandili, que ele pega alguns bugs e umas paradas muito inusitadas e eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vim trazer um vídeo muito engraçado, que foi uma partida que aconteceu lá no servidor europeu e essa partida foi no servidor do Garena, aquela plataformazinha que não é o que a gente conhece aqui, que tem algumas regiões que eles só conseguem acessar o League of Legends pelo Garena. E essa partida foi uma partida no ferro. E a pessoa que mais tem elo nessa partida aí, o rai elo dessa partida, é a Jinx, que ela é bronze 4. Essa partida, ela durou em torno de 5 horas. Aí imagina, eu fiquei imaginando, mano. Imagina que você fala assim com sua mãe ou mãe, só vou jogar mais uma aqui que eu já vou jantar ou... Imagina, velho, você falar assim, ah, vou só jogar mais essa partida aqui e a hora que você vê, passou 5 horas, você ficou preso dentro dessa partida. E o pior, mano, imagina você jogar com os caras que são ferro. Então, você já... Mano, eu não aguentaria, velho. Eu já tinha ido embora, eu ficava FK. E tem um problema, velho. Será que a pessoa é banida se ela ficar FK num jogo de 5 horas? E eu fiquei me perguntando isso, porque ninguém tem paciência de ficar no LoL por 1 hora, nenhuma partida. Imagina você ficar 5 horas preso. E o mais legal é que se a gente for olhar as composições aqui, ó. De um lado a gente tem Shen, Nasus, Veiga, Jinx, Pyke. No outro a gente tem Shaco, Lissin, Niko, Tristana e Sion. Alguns desses campeões aqui são extremamente late games como Nasus e Veiga. E eu fico pensando, mano. Imagina no final a quantidade de stacks. E se você ver ali embaixo, na nossa timeline de ação, você vai ver que tem muita coisa. Mas tem muito inibidor caído, tem muito dragão feito, tem muito barão. E nesse momento aí já tá 60 minutos de jogo. E você pode ver que o jogo tá mais ou menos parecido. Mesmo gold pra cada lado. E ali já tem o Lissin AFK, já que o cara já cansou falar. Mano, vou jogar isso aqui mais não. Sinto muito aí. Joga aí, finaliza essa partida. E eu não sei se essa partida aqui foi combinada. Porque se você for olhar, praticamente tem os caras com essa sigla aí. ST, FT. Só que diferente do outro lado também. Então eu não sei se isso aqui foi proposital. Mas eu acredito que não, velho. Porque quem quer ficar 5 horas dentro do jogo? Um cara fica FK. Um cara fica forte, o outro também não fica. Eu mesmo, eu não sei se eu aguentaria ficar numa partida tão longa assim. A gente pode ver que a Tristana, ela tá levando ali um Cleans. E se essa partida, ela não, ela realmente aconteceu e... Eu não sei, agora eu tô confuso. Porque se a gente for ver, o Veigar e o Nasus, eles tem um nick ST, ST, FT, não sei. E a Tristana do outro lado também tem. E esses são os caras que mais ficam fortes na partida. E são os caras que mais ficam online. Então eu tô pensando aqui, será que eles ficam fazendo uma personalizada pra poder ver qual jogo dura mais, tipo, entrar no livro dos recordes? Se você conhece esses caras, você já viu ele fazendo algumas coisas parecidas dessas bizarramente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora, ó, vocês podem ver que a Tristana, ela tem 550 de farm. O Veigar tem 641. O Veigar tá 19 barra 6. E o Nasus tá 20 barra 3. É praticamente uma partida de bots, só que no elo ferro. É, porque basicamente essas pessoas aí que tão jogando, que eu falei pra vocês, elas são meio loucas, velho. Porque só os três que tão com bastante kill e que tão ali sempre jogando ali, não tá nem aí, essa partida vai demorar uma, duas, cinco horas. É, o máximo que eu já joguei, uma partida, ela chegou a uma hora e meia. E eu já fiquei, tipo assim, mano, pelo amor de Deus. E isso foi no começo do LOL, quando eu tava lá no bronzezinho. E o LOL ainda era antigo, não tinha essa questão de barricada e tal. E hoje o intuito da Riot, que é essa barricada, inclusive, vai deixar o jogo um pouco mais longo, né? Mas nesse caso ficou um pouco longo demais, né? Digamos assim. E o legal, galera, é que eu queria saber também qual foi a partida que mais demorou que você jogou, velho. Tipo assim, ah, velho, eu joguei três horas numa partida. Pra vocês terem ideia, olha aí, velho. 35 inibidores, 11 barão, se eu não me engano. Estão fazendo barão de novo, chaco, que é muito forte pra poder fazer um barão. Tem o Sion também, que fica extremamente forte no late game do outro time. E são os únicos caras que tão jogando, ó. Nesse momento já tá Lissin off, já tá Nico off, tá o Sion off também. Aí só tá jogando o Chaco e a Tristana do outro lado também. Já tem Pike off, só tem o Veiga e o Nasus e o Shane. E, tipo assim, eu não sei se eles ficam rushando ali, puxam o mini aqui, puxam dali. E como tem pouca gente jogando, você tem que, sei lá, tem que tá em todas as rotas pra poder puxar pra não cair com tanto mini, ó. Agora o Shane tá dando TP no bot, porque ele sabe que a Tristana tá no top, pra poder levar um bot. Então é uma coisa muito louca que esses caras ficam fazendo, que eu fico imaginando, mano, pra que vocês tão fazendo isso? Ou, mano, como é que vocês não conseguem finalizar uma partida? Tem uma Tristana fucking forte, tem um Veiga muito forte. Se ele apertar R na Tristana, provavelmente ele vai matar. E nesse estado aqui, ele já deve tá com 0,000 de cooldown no W. Ele vai ficar atacando o W, tututututututu. E o Nasus também, ele já tá muito farmado, ele tá quase com 10k de stacks. Eu não sei por que que ele não finaliza esse jogo. O Nasus tem 1138 de farm, o Veiga tem 954. Agora ele avançou um pouco mais, já ficou todo mundo off, só tem o Chaco ali de novo e a Tristana. E eles continuam farmando. Olha a quantidade de farm que a Tristana tem, ela tem 2.000 e pouco de farm, velho. Aí você fica aí, ah, mas qual que é o farm perfeito? Ah, nos 182 minutos você tem que tá com 2.600 de farm. É muito farm, velho. Fica imaginando o que que esses caras tem na cabeça, cara. 11 tours de cada lado, tem só o Nexus ali, os inibidores dos dois lados. E todo mundo é FK, só tem a Tristana, só tem o Chaco. E, velho, imagina você também tá ali, velho, eu só quero sair dessa partida. Ah, agora eu acho que eu sei o que acontece aqui, galera. Eu acho que esses caras, tanto o Nasus, quanto o Veiga, quanto a Tristana do outro lado, eles devem trollar os amigos dele. Falar, ah, vamos jogar só mais uma partidinha aí. Ah, mas eu tenho que sair só mais uma partidinha mesmo. E os caras travam os caras no meio da partida. Porque aí não tem como ele sair, não tem como ele reportar, não tem como os caras fazer nada. E eu não sei se essa partida é personalizada, ou se ela é uma ranked, se ela é um normal game. E eu também não sei se você pode ser banido por você fazer isso. Na minha cabeça, eu acredito que não, porque não faz muito sentido. Porque o jogo demorou 5 horas. E se a Riot te banir por alguma coisa, se alguém te reportou. E também pra reportar, precisa de acabar a partida. Meu Deus, o Nasus deu um Q no clone do Chaco. E o clone do Chaco sumiu. Meu Deus, o Chaco, ele caiu. Foi indo pra base. O Veiga tá ali, mano, na base das ideias dos caras, velho. O Veiga, ele tá ali na base do cara. Deu um Qzinho e um W no cara. Matou, olha lá. O Chaco nasceu de novo, matou. Veiga deu base de novo. É, realmente o Veiga parece que ele não quer ganhar. Porque ele tá dando, indo direto pra base. A Tristana nem bate no cara. Então, realmente, os caras fazem isso só pra trapar os caras no meio da partida. E não deixar os caras saírem, nem deixarem a conta dos caras bloqueada. A Tristana já solubaram. Veiga já solubaram. O Nasus já solubaram. A Tristana do outro lado tá solando. Não pararam. Meu Deus do céu. O que esses caras vão fazer, velho, com o LOL? Todo mundo já tá FK. Só tem a Tristana jogando agora. O Chaco saiu. Só que o Chaco, ele tá nascendo em um lugar ali que ele tá morrendo toda hora. Porque o Veiga tá conseguindo alcançar ele. Você vai ver que ele vai nascer em 15 segundos agora. Vai nascer em 10. Morreu de novo. Nisso aí o Veiga vai pegando mais stack. Vai ficando mais forte. Só que qual o objetivo que esses caras tem na cabeça, velho? Será que eles estão pensando o que? É que vai ganhar um Oscar de ficar mais tempo dentro da partida. Nesse momento tem 193 minutos de partida. 60, 60, 120. Com mais 60, 180. Já tem 3 horas e 10 minutos de partida. Os caras vão ficar mais 2 horas na partida. O Dragão já tá nascendo com vida recorde, mano. Dragão ancião ali. O Veiga tá matando o Chaco toda hora. E eu quero entender como é que finalizou essa partida, velho. Vamos ver se vai ter. Agora parece que vai, guys. A Tristana resolveu ir pra base e tá dando porrada ali nos caras dentro da fonte. Tá recuperando a vida toda. Ela fez agora sedenta por sangue. Fez rei. Fez guinço. Fez visagem. Fez dançarina. Fez runã. Vendeu até as botas. O Veiga já tá com bastão das eras. Tô viajando. Chapéu de rabadão. Tem a pistola Hextech. Tem a braça do Seraph. Tem o itemzinho ali que dá um apesão bolado. O Visage também bota de mobilidade no Veiga, velho. Nasus tá 35 barra 5 barra 5. Tem 3.800 de farm. A Tristana tem 5.600 de farm. Meu Deus, cara. Bateu nível de recorde. E parece que agora vai, guys. Os Minions chegaram. A Tristana tá morta ali. Ela acabou se matando na base. Os Minions vai ganhar, velho. É agora, velho. Tá em câmera lenta o cara colocou. Os Minions tá dando muito dano. Até os Minions tão fidados nesse momento de jogo. 323 minutos de jogo. Mais de 5 horas que os caras entraram na fila. Eu não sei qual que é o objetivo que esses caras tinham em mente. O cara ficou com 2.500 e poucos de farm. 122 barra 2. E você aí pensando que você matava gente pra caramba na fila, velho. Meu Deus do céu. É uma ranked, velho. Mas se você ver lá em cima é uma ranked, cara. 5 horas e 23 minutos. Foi 17 do 3 de 2019 essa partida, velho. Meu Deus do céu, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito malucão que eu quis trazer pra vocês. Do que é possível um jogo. Isso aqui só mostra o quanto o pessoal não sabe finalizar um jogo. Ou se os caras estavam trolando. Eu também não sei. Eu só sei que os caras ficaram FK e nem queriam saber, mano. Imagina, você fala assim. Ah, beleza. Eu vou quitar aqui. Daqui a pouco eu volto. Você vai lá, reconecta. Você tá dentro do jogo ainda. Porque o jogo durou 5 horas, mano. E meu sonho. E meu sonho é estar numa partida dessa jogando de Veigar ou de Nasus. É isso, então. Deixa um like aí. Se inscreve no canal que é muito importante. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Valeu e falou. E aí E aí E aí E aí E aí